No último vídeo que eu fiz, eu contei com a participação, com a presença do meu amigo, meu aluno, Maurício. Maurício está em Minas Gerais, trabalhando junto ao Núcleo de Resgate e Preservação do Original Fila Brasileiro, ou FB. Eu aconselho quem quer saber um pouco mais, entra no Facebook do Original Fila Brasileiro. Vai conhecer mais o trabalho do seu Antônio Carlos Linhares Borges, que é um pesquisador muito sério, criador de fila há anos e autor de livros. Tem dois livros publicados. Bom, o Maurício veio exclusivamente para me trazer um casal de cães da raça Fila Brasileiro. Uma cadela que está em torno de quatro anos e um filhotinho que veio do canil Puri Moreno, do amigo Marcelo Castro. A cadela veio do Núcleo de Preservação. Como fazia muito tempo que a gente não se via, eu e o Maurício nós sentamos para conversar, botar a conversa em dia. Eu liguei a câmera, que ficou filmando, e a gente ficou lá quase duas horas. Aí eu tive que editar o vídeo para colocar no YouTube. Até algumas pessoas falaram, ah, mas por que não deixou na íntegra? A conversa estava muito boa. Pessoal, é difícil agradar todo mundo. Já aconteceu de eu fazer vídeo de 20 minutos e as pessoas acharem o vídeo muito longo. Então, o que eu faço? É difícil saber o que vai agradar. De qualquer forma, eu apresentei o vídeo. Na ocasião, eu queria ter mostrado os cães. Era meu plano mostrar os cães, obviamente. Como o vídeo ficou longo e eu editei, e mesmo assim ficou de bom tamanho, eu deixei para lá, resolvi não mostrar os cães. Então, hoje estou fazendo esse vídeo para mostrar os cães que vieram. A cadela, com 4 anos, e o filhote, que está em torno agora de 90 dias. A cadela veio do núcleo de preservação, um presente direto das mãos do Sr. Antônio Carlos Linhares Borges. E o filhote veio do canil puro e moreno. Então, eu vou mostrar os cães para vocês hoje, mas vai ser depois da vinheta. Bom, então essa é a fêmea que chegou. É uma cadela que tem aproximadamente 4 anos, por aí, é a idade que calculam que ela tem, 4 anos. É um animal de fazenda, então é um animal que tinha uma vida bastante rústica. Ela tem várias, várias cicatrizes, cheia de cicatrizes. Dizem, o Maurício diz que lá onde ela se encontrava, na fazenda, ela e o irmão dela saíam da fazenda e brigavam com cães, matavam cães. Ou quando cães de outras fazendas entravam no território deles, ela e o irmão matavam esses animais. Aliás, dizem que foi uma das razões pelas quais resolveram se desfazer da cadela. Que ela era assim, meio exterminadora de outros cães, né? Então, eu vou caminhar um pouco com ela daqui a pouco para mostrar. É um outro tipo físico, né? Quer dizer, é um animal, você vê que não tem excessos, né? É um animal que tem pouca pele solta, as orelhas são pequenas, a inserção da orelha é alta. É um animal diferenciado, tá? Que é um animal que não tem registro, que está nas fazendas, que vem de gerações, atrás de gerações, gerações, gerações. São cruzados lá pelos donos de fazenda, pelos peões, né? O pessoal que trabalha com gado e usa esses animais para a segurança das fazendas, das propriedades e para trabalhar com gado, tocando o gado, no curral, conduzindo o gado de um local para outro. Esse trabalho que está sendo feito lá pelo Núcleo de Recuperação e Preservação do Fila Brasileiro é um trabalho que está começando. A pesquisa do seu Antônio Linhares, ela já tem um tempo, mas o trabalho de seleção é uma coisa difícil, né? Eles viajam pelo interior, pelas fazendas, procurando animais que se encaixem dentro de um padrão morfológico, dentro das características de temperamento de um fila brasileiro original. Então, é um trabalho de resgate, resgate e preservação. Então, o jogo não está a ganho, ok? Na verdade, o jogo está começando. Tem muito trabalho pela frente, né? Na tentativa de resgatar e preservar esse cão de fila, o cão de fila brasileiro. Um cão de apresar. Eu até estava comentando com o Maurício o seguinte, que no meu entender, mesmo esses cães que estão lá em fazenda, que têm como principal função serem boiadeiros, serem guardas de propriedade e boiadeiros, mesmo esses cães, essa cadela, eles perderam um pouco da caça. Porque eles não são tão usados na caça como são usados no gado, ok? Eu quero dizer comparado, estou comparando com os cães que chegaram no tempo do Brasil Colônia. Então, esses animais, de um tempo para cá, conforme eles foram se especializando no trabalho de fazendas com o gado, a caça ficou em segundo plano, uma coisa que não é tão exercida por eles como foi no passado. Esse é o meu entendimento, porque eu percebo uma caça baixa neles, ok? Mas, então é algo que deve ser feito. Se nós queremos um cão de apresar, um cão de filar, esse animal tem que ter uma caça boa. Eu não estou dizendo que eles não têm caça. Isso, olha. Eu não estou dizendo que eles não têm caça. Interessante, né? Chega gente, chega pessoas estranhas, ela reage dessa forma. Eu não coloquei controle nenhum nela, estou fazendo uma adaptação, em primeiro lugar. Ok. Eu estou fazendo só uma adaptação, estou conhecendo o animal, ela estava muito magra, está melhorando agora. Estava com uns machucados ainda assim, aqui no pescoço. Então, eu não estabeleci nada de controle ainda. Mas, então, eu estava falando isso. Eu não estou dizendo que esse animal não tem caça, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que, dentro do processo de seleção, observar que esses animais têm o caça suficiente para filar, para apresar e não largar. Não é morder, não é agarrar. Eu falo semelhante a um dogo argentino, ok? Porque se ele é um cão de fila, ele tem que agarrar. Se ele é um cão de filar, ele tem que agarrar. Seja um javali ou um humano. E, eis aí, uma oportunidade. O javali no Brasil está completamente fora do controle. Infelizmente, algumas entidades de proteção dos animais aí não entendem que o javali não é um animal natural da nossa fauna. É um animal que foi introduzido, entrou, sei lá, pelo Uruguai, pela Argentina. E, na verdade, está ameaçando a fauna nacional. São porcos, né? E tem o javaporco, eles se misturaram. Então, eles comem ninhos de aves rasteiras. Então, aves que são da nossa, espécies da nossa fauna, estão sendo afetadas por causa do javali. Sem falar da agricultura, né? Então, eu espero que as autoridades não deixem a coisa chegar a um ponto onde a agricultura fique totalmente afetada. E aí, aí não tem controle. Aí, como é que vai fazer? Já não tem controle. Já saiu do controle. Mas existem pessoas, grupos de caçadores que se dispõem a ajudar nisso aí. De qualquer forma, o que eu quero pontuar aqui é que, na seleção do nosso cão, é importante que ele tenha uma caça boa, pelo menos boa, tá? Para que ele possa ser chamado de um cão de filar, um cão de agarre. Vou dar uma mexida nela aqui, para fazê-la levantar um pouquinho aqui. É um animal, ela, para o meu gosto, é um pouquinho miúda, para o meu gosto, um pouquinho miúda. Porém, o macho que veio acompanhando, que eu vou mostrar a seguir, que veio acompanhando, ele é um animal, ele não é um aborígeno, é um animal que tem registro, ele vem do canil Puri Moreno, filho do capitão do Puri Moreno e da Nambiguara, se não me engano, é Nambiguara. É um animal, vai ser um animal maior, grande. É um animal que tem mais pele, tem mais pele, as orelhas são maiores, não é diferente desse animal. Então, a gente vai trabalhar para manter o animal com uma morfologia boa, sem excessos, com bom temperamento e que principalmente que agarre, que file. Olha só, está ligado, ligado. Apareceu gente, ela fica ligada. Isso é muito interessante, eu gosto disso. Claro que tem que se colocar controle, obviamente. Eu estou deixando ela à vontade aqui para vocês observarem. E eu gosto do animal ficar completamente natural comigo, se sentir em casa e aí depois eu começo a mostrar para ele quem é que manda. Primeiro eu dou uma liberdade, depois eu sentir a vontade. Quando chega os primeiros dias, as primeiras semanas é visita, então tu dá um desconto. Depois já tem que lavar banheiro, lavar prato e ajudar no gasto da casa. Então, é isso aí. É um animal interessante. Vamos ver o que vai dar, né? Obviamente, vou fazer uns testes com ela, né? Vou colocar ela com um figurante, vamos ver o que ela tem para oferecer. Vamos devagar e a gente vai indo. Eu vou mostrar agora para vocês o filhote macho, que veio do canil puro e moreno, para formar o casal com ela, ok? Bom, esse aqui é o machinho que veio para mim, do canil puro e moreno. Ele é do início de novembro, da primeira semana de novembro. Então, agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, fecha quatro meses, na primeira semana de março. Ele está um pouco constrangido com o meu cameraman. Ele realmente não aceita estranhos, não gosta de pessoas estranhas. Ele reage. Bem filhotão, né? Dá para ver que ele é um animal que as orelhas são maiores, tem um pouquinho mais de pele. É um animal que não está nem para o extremo desse fila moderno, ele não é muito extremado, mas também não é como esses cães que eles chamam de aborígenes, né? É um animal intermediário. Mas o temperamento dos pais é muito interessante, tanto a mãe quanto o pai. Então, eu estou bastante feliz. Vamos ver, está crescendo rápido. É um animal que, na primeira semana, eu deixei ele dentro de casa com o intuito de acostumar com a minha esposa. Só que a minha esposa estava de férias, passava o dia em casa com ele. Aí, quando eu comecei a chegar em casa, ele começou a achar ruim. Eu chegava em casa, ele avançava em mim. Então, eu digo, opa, só um pouquinho. Aí, eu digo, não, então eu vou começar a soltar ele em casa só quando eu estiver. Então, a gente solta todos os dias, a tadinha. Agora, ela voltou a trabalhar. Todos os dias, a tardinha, a gente toma chimarrão. E ele já tem a caminha na sala. A gente chama, ele entra. A gente solta os gatos dentro de casa, porque os gatos têm um gatil, mas que tem acesso à casa. Os gatos entram, ficam na sala com a gente. A gente fica conversando, tomando chimarrão. E ele fica nos nossos pés ali. E ele está super chateado, porque ele quer pegar o fogaço, o cameraman. Eu trouxe ele do canil, botei a guia e a colheria. Bah, queria avançar. Queria avançar. Então, ele está contrariado. Ele está aqui contra a vontade. Não está nada feliz aqui, porque tem um estranho aqui em casa. Isso é muito interessante. Essa característica do fila é muito interessante. Mas, esse filhotinho aqui, vou tentar dar uma mexida nele, então. Fazer ele levantar aqui, ver se ele relaxa um pouco. Não vai, mas vamos ver se eu faço ele levantar, pelo menos. Ele. E aí, bichinho. E aí, minha bichinha. Ele está contrariado. Está contrariado. Tem um estranho dentro de casa. Isso é impressionante. Essa é a principal característica do fila brasileiro. Ele não gosta de estranhos. Ele não gosta de estranhos. Quer ver? Faz um gesto aí, fogão. Olha. Isso, isso, isso. Isso, nego. Muito bom. Isso, nego. Cuida do ladrão lá. Olha o bandido. Olha. 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa aí. Tá bom, tá bom, meu velho, tá bom, meu velho, tá bom, meu velho, que gentileza fazer com o bichinho dele, mas esse é, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, essa é uma característica do filo brasileiro, é da raça isso, não gosta de estranhos, essa é uma característica que eu acho muito interessante, né, tá num animal, né, é dele, é da natureza dele, e muito bem, muito bem, então vamos ver o que ele tem a oferecer, deixar crescer, vou fazer um trabalho de obediência nele, né, comecei a usar uma guiazinha, uma coleirinha, dar uma passeia aqui no pátio, né, ensinando um bairro, sentar, deitar, essas coisas, ir pro lugarzinho dele, vai pra caminha dele, né, tem bastante contato com a gente dentro de casa, todos os dias ele entra, tem o lugar dele, eu quero aproveitar ele também pra ser o segurança da minha esposa, quando eu viajo, que eu saio, fico fora um, dois dias, eu quero que no futuro ele durma dentro de casa, coloque uma caixa de transporte, grande, dentro de casa, ele pode dormir na caixa de transporte, no quarto dela, ou na sala, eu quero que ele fique ali, que ele fique protegendo a minha esposa na minha ausência, esse eu, vai ser uma das funções do, desse cachorrinho aqui, o nome dele, por ironia, esse cachorro era pra ser do amigo Marcelo Castro, né, aí deu uma confusão lá na questão da reserva, do filhote que vira pra mim, houve um mal entendido, e acabou que não restou nenhum cachorro, e ele gentilmente cedeu então pra mim o cachorro que era da escolha dele, esse cachorro era a escolha do Marcelo Castro, e a ninhada é J, né, então o nome de registro dele é jiu-jitsu do puro e moreno, então, olha só que ironia, o jiu-jitsu veio pra mim, vencei o meu cão, o jiu-jitsu do puro e moreno, tá bom, né, o jiu-jitsu veio pras mãos de um professor, do faixa preta de jiu-jitsu, tá bacana, né, eu tava, eu tô achando que esse cachorro era pra ser meu mesmo, hein, amigo Marcelo, esse cachorro era pra ser meu mesmo, tá bom, esse é o bichinho, pessoal, então era isso, os cães estão aí, agora tem que dar tempo ao tempo, a cadela tá se adaptando, vou começar a trabalhar ela, esse animal é um filhotinho, vão deixar, eu gosto de deixar, eu gosto de dar tempo ao tempo, acho que criança tem que ser criança, então esse cachorrinho tem que crescer, acostuma com, já tá acostumado com os outros cães da casa, temos vários cães aqui, temos dois, três, temos seis cães mais aqui, tem gatos, seis gatos tem de casa, tem uma, ah não, sete, tem uma cadelinha que é vira-lata, tem uma matilhazinha aqui, ele tá inserido, tá bem, tá já em harmonia com a matilha, deixa ele crescer, vamos ver o que esses animais têm pra oferecer, até agora eu tô gostando bastante, tanto dele quanto a cadela, estão aí os cães, estão aí os cães, eu espero que vocês tenham gostado, por hoje era só, um abraço a todos, e até a próxima, ô Gil, pega o bandido ali, pega o bandido, pega o bandido, pega o bandido, pega o bandido, brincadeira, 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 tá muito novo pra essas coisas, muito novo pra essas coisas, um abraço a todos, até a próxima.